Música Vamos pedir o axé Música Vamos pedir o axé Música 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 Capoeira e candomblé Axé babá Axé babá Axé babá Axé babá Vamos pedir o axé Vamos pedir o axé Música 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 Conforme os fundamentos Caboeira e candomblé Axé babá Axé babá Axé babá Axé babá Axé babá Oiê viva meu Deus Axé babá Oiê viva seu viva instrumental Eu abandonar Oiê mestre meu Salve será Oiê voltá do mundo wide Pree me Que o mundo dá Música Vamos pedir o axé Vamos pedir o axé Pra essa roda começar Que conforme os fundamentos Capoeira e candomblé Axé babá Axé babá Axé babá Oie viva meu Deus Axé babá Oie viva seu bimba Meu camarada Oie mestre meu Sempre será Oie viva meu Deus Axé babá Oie viva seu bimba Meu camarada Oie mestre meu Sempre será Oie volta do mundo Oie 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 Let's do it!